Olá galera, aqui quem está falando é o Vandrock e eu estou de volta aqui com mais um vídeo de Battlefield 4, jogando aqui o modo conquista em Retiro Rainha, e hoje galera não vai ter nada de camperar, nada disso, hoje é objetivo puro, aqui vamos catar logo essa B, é B, vamos catar a B logo aqui, vamos conquistar ela e ir para a próxima, vamos ruxar já, ir para cima é claro, ruxar sempre com cautela, eu sempre venho presando isso para vocês quando eu faço vídeo de BF, jogando no modo conquista quando eu vou ruxar assim, e claro, se você sabe que aqui no Retiro Rainha, os caras só ficam aqui, se nascer, dá até raiva, os caras só ficam aqui, e tem muito snipe, então aqui vai ser complicado, o cara desceu aqui, o cara não tinha descido aqui? Onde está essa desgrita? Olha lá, fugiu, nossa morreu, ah mano, deixa eu matar o cara, caramba, bom então vamos embora, vamos embora, aqui eu vou tentar vir nascer aqui um pouquinho também, porque aqui no Retiro Rainha não é muito bom para quem gosta de ficar ruxando pelos objetivos, pelo fato, tem um cara aqui em cima, pelo fato que os caras não saem da C, mano, e o campo é muito aberto nesse mapa, Mas vamos tentar, vamos tentar aqui, vamos ver o que a gente consegue, a gente não encontrou nenhum ainda, não matamos nenhum, cara, você vai deitado mesmo, velho, sério mesmo, está de sniper, Ô vacilão, caramba, deixa pra mim, ai, 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 não, aqui, aqui tem cara ainda? Não, não tem não, não, vou tentar, vou subir aqui então, vamos ver, vamos ver como que vai estar aqui, opa, opa, não, não atira em mim não, Vai, Malphio, velho, tá dando umas lagzinha, né, velho, esse server aqui, é, complicado... Negócio de janela, vixe, o cara tentou bater de frente com o Tank ali mesmo, sério, oi, é susto, velho, toma aí, pega o kit médico, eu jogo, ai, caramba, eu estou de crack ali, corre, O que é isso? e tanto a sua louca aí e o relato só vai saber não vai lá recuperar o vídeo e não velho como ia tá vendo ó eu tinha mente que me atrapalhou acabou me matando mano que merda não matei nenhum em galera começamos mal começou mal mas vamos embora vamos para cima dos caras a p perder na p caramba volta de dmr tá acertando o maluco ali em cima velho e eu acertei o cara mano do céu maluco desceu né provavelmente o maluco desceu o caramba foi isso o cara tá aqui assim ó pelo menos o primeiro a gente já levou velho o cara fica ali camperando ó lá onde tem os caras eita eita tá bom o tá a ser dos caras né e se eu ver qual mais é dos caras é só seca dos caras aqui deixamos perdendo a d e caramba vai ver os caras tá lá de cima de sniper essa ser complicada velho pulando pra lá e pra cá né velho não tem o que fazer não ó o velho ali ó ali ah cara ó o maluco galera o maluco tentando vir por aqui ó ó olha lá boa caramba nada 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 fica aí ai jesus amado ai jesus amado ai ai corre ele tá vindo atrás galera ferrou vou morrer ai cara vamos fugir corre maluco corre corre que tá ouço corre que tá feito maluca aí velho vamos subir aqui caramba tô dando umas travadinhas velho não tô gostando disso ei caramba não não me mata não não você não me viu você não me viu isso você não me viu como que ele não me viu velho não sei não sei também tô dando umas travadinhas velho tá com lag mas tá da hora tá da hora vambora ó os mal estão vindo por aqui ó tô tentando invadir tô tentando invadir travou a frag eu vou eu vou caramba matou o que que matou ele velho ah velho velho que maluco linja da bexiga virando um prefalho dos infernos velho ah vai se lascar mano nem ver onde o cara tava 2 barra 2 galera vambora vambora que dá ainda dá ainda dá pra pegar a sacer que tá complicado a sacer deixa eu ver se tem boa modera caída aqui não velho é a D e a E dos caras vamos ver com o mano aqui ó vai que vamos descer mano vou descer vou descer aqui a D vai ser nossa só nos objetivos monstros vambora o maluco do barquinho ali só esperando peraí maluco ó tem maluco aqui ó é complicado vai cadê os snipers nossos lá vambora vou tentar vir por aqui tentar pegar ele ali em cima complicado pegar ele ali em cima velho quando os caras sobem ali os caras olha lá tem um sniper ali também tá cheio de sniper né se ele retira olha lá o cara já me viu ai caramba mesmo vou tentar dar a volta aqui a surpreendê-lo vou tomar cuidado para não ser por aqui ó toma maluco magno aqui rapaz deita 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 isso deita que você está na negativa no cara agora já era ai caramba como ah veículo caramba a gente fez isso da hora ali com a magno matando o cara ali e vem esse maluco de veículo aqui encheu nosso saco ah vamos pegar a A aqui vamos embora a gente está pegando a A os caras vão subir aqui velho não é possível que não vou olha o cara está com o beacon ali ainda eu vou dar uma camperadinha aqui galera porque os outros vão vir aqui o que a gente está pegando olha lá travaram vou operar vou operar vou operar vou operar matei um não não acabou o cara ficou com um de life ah não que isso velho puta eu troquei para magno mas não deu tempo ainda o que está acontecendo caramba acredito que aconteceu isso vou perder uma ali já né cuidado aí maluco mano o maluco está no barco e não olha para trás olha lá olha tem que ser uma guerra maluca no barquinho vai jogar com uma granadinha ali tem o cara aqui tem o cara aqui em cima velho ele vai descer ele vai descer caramba a escada está com está zoada vai descer maluco não vai não ele está lá em cima ainda ó vou vir para cá vamos subir aqui ó espera que não tem nenhum camper se eu tiver eu estou lascado né aqui ó não tem que vir não rapaz toma deslige no bem ali com a a a furta chega tirando ultimate olha mano tenta encatar a facada não deu ainda bem que eu consegui escapar ainda recupera a vida aí recupera a vida aí vai vai quem está tirando em mim que é isso velho não para tira não rapaz vamos vir para cá agora de novo DMR escutei barulho de DMR lá atrás não 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 vou vou para cima de você não caramba 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 está com os pigmentos estranhos ali textura estranha está colorida a mão está aqui está surpreendendo ah mano fomei 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 uuuh viado agora você ter pegado cara tem uns caras lá vim 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 Vamos tentar fazer um KD melhor ainda, um KD de 2 pelo menos, será que a gente consegue até o final? Tem bastante, tem bastante gameplay ainda, a gente tá vencendo, não vou na A que os caras estão vindo aqui na A Os caras estão vindo aqui na A, estão vindo frenético Olha, toma um caninho De 12 hein, toma cuidado de 12 Ai trouxa De 12 que você vai ver Caramba, o cara tá querendo a A de qualquer jeito né A B é nossa ali de boa Tá correndo perigo Então vamos dar uma franqueada por aqui ó, esse maluco ali Não sei se eu vou conseguir não Ah mano, até, é muito sniper velho nesse mapa aqui, isso que é a merda que mata Jogar de sniper, eu amo, eu amo sniper velho, vocês tão ligado que quando você quer rushar velho Tem um monte de sniper que você fica com raio desses malucos velho Não dá pra peitar eles, eles ficam só um ponto estratégico, eles tão na D velho Vou tentar, vou rushar na D né galera Ah, vou pra D velho, vou pra D Não é uma boa ideia né, porque eu tô andando em muito campo aberto Os cara vão me ver fácil aqui Não é uma boa ideia Vou dar uma segurada aqui Pra ver se tem alguém aqui Tem um maluco ali que muda a ponte ó Ah, uau, 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 uau Os cara chegaram aqui na B Ó, eu tô pegando a A mano Meu time não tá fazendo nada Vou não ser pro cara aqui e vou lá na A Vou tentar pegar a A de volta né É, pros cara pegou A Vou pegar a B aqui rapidão Vou dar uma segurada aqui ó Camperadinha de leve Camperadinha monstra Se alguém me ver aqui ó mano Eu falo que o cara é lindo O cara vai ter que tá Escutem passas velho O cara vai ter que tá de thermal Ou alguma coisa O cara vai ter que tá partindo pra B Eu vou aqui pra A aqui ó Não pode né, a gente não pode perder A né velho Os cara tá com quantas bandeiras ali ó Os cara tão com 3 ó Ah, vão ficar com 3, vão me equilibrar essa merda aí Isso Pior que quando tá caindo assim os cara tudo vem igual um doido babana velho Um lugarzinho da hora aqui pra ficar aqui ó Tá esperando os cara Vambora, vamo pegar Ai cara, vira logo a fã dele Impacto do próximo Ai mano É, agora que chegou o maluco no team No team mate pra final Beleza, aqui agora Os cara viraram a B pra eles, deixa eu ver Deixa eu te ajudar Nossa mano Ai não cara Ai Ai Ah Não, 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 não acredito Agora que quando eu tava vendo a B ali ó Vai lá, vai lá, deixa eu te ajudar a se lancriar Vai mano Aqui ó Aqui ó Uma máquina Boa 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 teammate Tem mais cara aqui Ai peguei... ai caramba ganado Peguei mais 1 Tá de boa Vou pegar aqui agora de novo Ah, tá grande demais, né Galera, o segredo do BF é sempre assim Não é você camperar, tá, né É ficar camperando, mas é você guardar a sua posição, cara Tem a bandeira, você vai ganhar ponto Você vai ganhar muito ponto Tem aqui a bandeira, você vai lá no objetivo Você pega a bandeira junto com o seu time Aí vem uns caras, você se posiciona em uma posição boa Mata os caras, depois ruxa de novo pra outra bandeira E assim vai ainda, vai sair catando Ponto pra caramba, velho Eu não vou pegar muito ponto nessa Porque não tá muito bom Olha essa, esse vidro aqui, essa textura do Vitor Tá tudo estranho Deixa eu até ver quantos pontos que eu tô aqui Olha lá, com 3 mil, ó Eu sou um dos primeiros ali Isso porque eu não tô nem fazendo muita coisa, nem mantei nada Mantei só 9, cara, cadê eles e um corpo Vamos pegar bem aqui, ó Aí vai ver uns caras aqui deles Olha lá, um mal de barquinho vira aí, ó Não, filho, vai me matar não, rapaz Nossa, fiquei com 2 life, velho O cara vai tentar vir aqui, ó Ô, caramba O bagulho é seu, velho Olha, o volto tá tudo aqui, ó Eu matei um Granadinho aqui nele Ele tá deitadinho lá Vai lá, teammate, pega aí Vou pegar esse aqui, ó Boa, Mandrake Agora sim, ó Agora foi certinho Agora você vai e rusha de novo Olha lá, tem um sniper Eles viram, né, galera Acabou a pilha da desgreta Me lascou A gente tava indo mó bem ali, velho Puxamos ali legal, matamos os caras E a B dos caras de novo, hein Ah, mano, ah, mano Da onde esse cara saiu, velho Nas minhas costas Começou já O jogo começar a fazer isso Eu tenho, velho Qualquer jogo de FPS, mano Os caras sempre estão nas suas costas Então, a gente perdeu a B Ele facinho Estamos recuperando E na A, não tem problema, hein Por que P90? P90 tem um Opa Vamos aqui, eu vou descer aqui Vou descer aqui Só tem um cara aqui Ó Por isso que eu dou essa rede do P90 Muito rápida, cara E eu vou derrubar a B aqui pra nós Pra maluco ali, ó Como que eu não matei esse maluco, velho? Oito, um barquinho, barquinho, barquinho Sai, corre Temos controle Com o objetivo Delta Ah, Delta é nosso A menos isso Caramba O teammate ali Mas levou tudo, hein Nossa, velho Que tiro, hein, velho Esse foi um tiro lindo Certeiro Preciso de um mecânico aqui Mecânico? Preciso de um mecânico, cara Eu sinto muito, mas eu não tô com Com o reparador, não Vambora, vambora Junto com o tiro Ó, tem a E também, né Ah, vou pegar a E, não Vambora Caramba, a gente tá perdendo, velho O time deles viraram Ó, o cara vai levar todo mundo, né O cara vai levar todo mundo, time Todo mundo ruxando aqui O campo aberto Nem aí, né Nem aí Tá, e eu sou um deles, né Só ajuda Ante-aérea ali, ó Como que eu não acertei, velho Esse tiro, mano Vou deixar ele embora agora Vambora Vamos ver aqui assim, ó Milário que ninguém derrubou isso aqui, né Ó, vamos pra cá Vamos pra cá Que o cara já me viu, hein Não sabe, viu? Você joga uma granadinha lá embaixo Vem pra cá de novo Tá todo mundo aqui, ó O cara deslizando Tá maluca ali, ó Ah, eu te vi aqui, velho Cadê você? Ah, trouxa Vai escapar, não Ó Vou vir pra cá Pra ver se tem alguém Não, aqui não tem ninguém Carrega aí Tem um outro aqui embaixo, ó Pirulito, pirulito Boa! Nossa, que tiro, velho Que tiro lindo, velho Ah, não Mataram, mataram, mataram Ó, aqui a gente já matou uns legais, hein Já fizeram um KDzinho aqui em cima Aqui Nascer Acho que tá difícil de entrar Bom Só que a gente vai perder A partida, né Isso que é a porcaria Não, não é inimigo, não Tá, tô vendo um planta Tô achando que é inimigo Ó, aqui, ó Ah, trouxa Tá funcionando o quê? Tá funcionando que eu solto um noob assim? Eu errei um monte de tiro ali Mas depois eu acerto, velho Recuperar a vida aqui, né, velho Recuperar a vida aqui Ver como tá O mapa Ô, maluco Você tá Deve ficar dentro Aqui, ó A maluca ali Sai da frente, sai da frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Boa! Nossa Que tiro, velho Que tiro Outro tiro lindo, velho Ó, só os pirulitos Na cabeça dos caras Eles aprender Parar de camperar, né, velho Ficar camperando Igual um doido ali Acho que dá Vamos ver por aqui, velho Não, não change O cara, malto Não jogou Pagou de minuição pra mim Caramba, tá trabalhando muito, velho Muita lagzinho Ai, caramba Ai, caramba Que louco Ah, agora deu Agora eu não vejo demais Agora fui boneco 18 barra 12, galera 11, né Vai ser 12 quando eu reviver 6 mil pontos Cadêzinho porquinho Mas bastante ponto, né Deu pra brincar um pouquinho Nossa, mano Ainda bem que eu tava com a P90, cara Olha essa P90, mano Rasga os caras no meio Rasga Ei, vem o próximo Vem o próximo Vem o próximo, hein Tá cheio de cara, velho Não, mano Não era pra subir não, viado Puta que pariu Tá cheio de cara lá em cima, velho Nem sei pra que lado que é Ado Tem ninguém aqui em cima Não? Ah, tem Só de mate só Tá suave, então Pula aí, ô Desgrita Vamos descer Pô, descemos aqui certinho Pegamos mais um Nasceu um ali Ai, caramba Outro Caramba Boa, Badrack Fazer a limpa aqui Nascer Só que ele tá com pouca vida, mano Ai, caramba Quase que a gente leva outro, mano Se não tivesse olhado pro lado ali Tinha levado, cara 24 barra 12 Ah, mas Gameplayzinha, galera Não foi tão ruim, né, velho Foi razoável, razoável Cadêzinho porco, caramba Galera, batendo essa daqui Bom, vai acabar a gameplay Ih Ih, não Não, vou morrer não Vou morrer agora não Não, 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 Drack, não Não, não, Drack Ainda morreu ainda Ah, não, velho Também dei de cara com Com o veículo aí Aí complicou pra caramba Bom, galera, é isso aí, ó A gente fez um cadêzinho Até que razoável, né Não foi um cadêzinho bom Ficou positivo É, claro Também se ficar negativo também Aí é demais, né Fizemos bastante ponto Fizemos bastante objetivo Jogamos até aqui Razoavelmente bem Só que morremos muito Não pode morrer Tem que ser sempre bom, né, cara Tem que estar sempre bom, cadê Então vamos ver aí direito Como que ficou Quantos que eu matei Quantas vezes eu morri E encerrar o vídeo Vamos pular aqui 24 barra 14 Tá bom Cadêzinho aí de 1, né 1 é alguma coisinha 1 ponto É, quase Quase 2, né Quase 2 Faltou 4 quilos Pra ser cadêzinho de 2, hein Mas tá, beleza Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece de deixar seu like Eu sou nosso favorito Dessa forma vocês me ajudem muito Na divulgação Tanto do vídeo Quanto do canal Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou